E aí você vai lá atrás, é lá atrás, a derrota desses idiotas Não é tipo Sítio Gosto, eu sou Rodrigo Fara Então vai gatiar a dança da derrota Pega a porta, pega minha placa e anota Porque você não trouxe nenhuma resposta Sua melhor rima foi falando sobre bota, você Ah, mas eu tava falando de você E por isso que eu te abalo É que você tá encolatinhando, tá na roça Então hoje você vai conhecer o cavalo Por isso que você falou que é de bosta É porque o Liovi Apanho não é masoquista Ele gosta Oh, 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 oh